Eu sou a Leide do canal Leide Ramos Blog e esse é o último vídeo da série Como Crescer no Instagram. Se você já assistiu os outros vídeos, você já sabe do que eu tô falando. Se você tá acompanhando essa série, você sabe do que eu tô falando. Hoje é o último vídeo e esse vídeo é específico pras pessoas, pras seguidoras, pras inscritas daqui do meu canal e lá do meu Instagram que falam sobre minimalismo, que falam sobre o mesmo conteúdo que eu. Então vamos lá pro vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo que dá dicas de como crescer no Instagram, já deixa o seu like. Comenta aqui se você tá gostando desse vídeo, se você já fez alguma das técnicas que eu ensinei nos vídeos anteriores. Já compartilha esse vídeo também e outros dessa série com pessoas que gostam de vídeos que falam sobre como crescer no Instagram. E um bora pro vídeo. Gente, hoje nesse vídeo eu vou falar como você vai trabalhar especificamente o seu nicho. No caso, o meu nicho e o nicho das pessoas que estão assistindo esse vídeo deve ser minimalismo. Então como que eu trabalho minimalismo dentro do meu perfil no Instagram pra atrair pessoas que gostam desse assunto? Eu sempre busco fazer isso de forma que conecte as pessoas, de forma que as pessoas se identificam e não deixando de mostrar a minha essência. Então você vai chegar lá e você vai ver muitas selfies minhas, fotos minhas em passeios, coisas que eu gosto no meu dia a dia, mas tudo ali linkado com o minimalismo. Eu sempre busco, gente, mostrar pras pessoas as coisas que eu faço, a forma que eu vivo dentro do meu estilo de vida. Lá no meu Instagram eu faço posts com dicas de como ter uma vida mais minimalista, como ser mais minimalista dentro da sua casa. Eu faço vídeos, então eu sempre busco. Eu sempre busco ali estar trazendo coisas que estão engajando no momento e inserindo no meu conteúdo, tá? Então se tem um vídeo viral rolando, eu penso em como eu posso engajar o meu conteúdo, como eu posso ligar o meu conteúdo, aquele vídeo, pra que o meu conteúdo seja visto por mais pessoas. Então uma das coisas que eu uso é música do momento. Música do momento, eu uso muito também filtros do momento. Eu gosto de fazer vídeos que tenham um alto alcance, porque é um meme, é uma coisa engraçada, e eu tento ligar ele ao meu conteúdo. Então essa é uma das formas, assim, de ampliar a visibilidade do seu conteúdo, é você linkando ele ao que tá acontecendo na atualidade. Não adianta você pegar um vídeo que você assistiu há meses atrás, que tava em alta há meses atrás, colocar o seu conteúdo lá e publicar agora, ele não vai ter um alcance. Você tem que acompanhar, como se diz, o que está no hype, o que tá na onda do momento, linkar o seu conteúdo, que no caso é o minimalismo a ele, e oferecer pras pessoas. Com certeza a sua visibilidade e o seu alcance vai ser muito maior. Outra forma que eu uso lá no meu Instagram pra tá mostrando o meu conteúdo minimalista, é acompanhar perfis que falem sobre isso, eu vejo o que elas estão apresentando, eu vejo o que elas estão mostrando, ensinando, e vejo o que eu posso também oferecer. O importante do seu perfil é que ele sirva, de alguma forma, pra ajudar as pessoas. Não é só sobre você, é sobre você. E como o seu estilo de vida, a sua essência, a sua realidade, pode também ajudar outras pessoas, as pessoas que estão chegando ali no seu canal. Então, assim, eu procuro sempre seguir perfis que falam sobre minimalismo. Eu vejo quais são as hashtags que eles estão usando. Eu vejo quais são os assuntos que eles estão falando, que estão em alta. Pra eu também falar sobre os meus assuntos e dar uma cara nova pra isso, uma forma mais simples, pra assim conquistar mais pessoas que gostam do meu nicho. Uso sempre as hashtags do meu nicho, uso as hashtags que têm a ver com o meu post. Não adianta eu postar uma foto de uma blusa e colocar a hashtag sapato. Isso é péssimo. Você tem que saber qual é a hashtag que você está usando e tem que tomar muito cuidado pra não colocar uma hashtag banida, que possa fazer com que o seu Instagram perca o alcance total. Então, resumindo, é isso. Eu sempre tento colocar o meu conteúdo, que no caso é o minimalismo, ligado ao que está acontecendo no momento, com as músicas no momento, com os filtros no momento, com o estilo de wheels que está rolando no momento. Eu sempre busco trazer para os meus seguidores informações sobre o meu conteúdo que vão ajudá-los na vida prática deles, a trazer mais praticidade para a vida deles. E eu sempre acompanho perfis que falam sobre o mesmo assunto que o meu. Sempre por dentro do que está acontecendo, das informações mais importantes, também está mostrando no meu perfil do Instagram. Porque às vezes a pessoa me segue, mas ela não segue a Marie Kondo. Ela nem sabe quem é. E algumas das coisas que eu coloco lá, eu vejo no perfil da Marie. Eu li livros da Marie, eu assisti séries da Marie. E essa pessoa que me segue não assistiu. E lá ela vê uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que é minimalista lá. E ela aprende comigo. Então, assim, é uma ajuda, é uma troca. E é muito bom para aproximar as pessoas, para trazer seguidores. E para fazer o seu perfil ser conhecido pelo conteúdo de valor que ele está levando para as pessoas. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa série de vídeos falando sobre Instagram. Esse último vídeo foi o vídeo que eu mais gostei de falar. Porque é sobre o meu conteúdo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não assistiram os outros vídeos da série, vão lá no meu canal e tem uma playlist que é Como Crescer no Instagram. E assistam, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a crescer no Instagram. Obrigada por ficarem até o final desse vídeo. Por ter assistido a série inteira. Um beijo. E até a próxima. Tchau.